É o irmão dela? O estado da sua irmã está piorando muito Você tem que vir logo Você tem que vir logo Você nunca ligou muito para os mortos Não é? Não Você vive no seu mundinho Não, não é assim Mari, por favor Não vá embora assim Não vá embora assim Não vá embora Não vá embora Não vá embora assim Não vá embora assim Não vá embora assim Vivo não me serve Não dá tempo eu vou desaparecer Talvez ele Não vá embora Será que eu vou meter tudo no corpo dele? Não vá embora assim Amém O que? Cara, você tá bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância, ok? Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que que é isso? Pelo jeito, você não tava morto. O que que... Acorda, moleque. Preciso desse porto. Anda! Que voz é essa? Merda, você não vai facilitar pra mim, né? Que... Caralho... O que que é isso? O jeito vai ser eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora, vamos lá. Que isso? Esconte, vai! Olha essa gente. Que isso, dos mortos. Que isso, dos mortos. Que isso, dos mortos. Que isso, dos mortos. Ele... Oh, alvaziantes. Eu fui chão. Eu girei a salvação. Suas almas serão bonificadas, para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado, como o preságio da vossa chegada. Agora, reúda-os. 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 O fim, glorioso, rúsa-oá-oá. Se é glorioso, não é o fiel, né? Hã? Quem será essas pessoas? O que é o monstro gigante, né? O que era aquilo? O inimigo. Vamos lá. Do que você está falando? E o que é você? Olha, para de lutar com você. Esse corpo é meu agora. Você já está morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... Você não tem escolha nessa. Me apetece. Não, não dá. Eu preciso... Fazer alguma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí chorando em gado, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, vô valentão. Vou ter que usar força. Agora, pode morrer. Não! 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 Droga! Vai do seu jeito, então. Eu vou na sua. Por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais para o meu lado, eu dou o pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Ué. Começas. Tá bom. É isso aí. Tá bom. Hum. Acho que vai dar pro gasto. Quê? Ah, que vai lutar com os barachôs. Não é isso. Não vai dar. Me obedece se quiser viver. Olha, olha. Olha da luta. Agora é só fazer o que eu vou fazer com isso. Não, 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 não. Agora é só fazer o que eu vou fazer com isso. O que foi aqui? Esse poder. Sem mim, você teria morrido pra aquelas coisas. Oh, garoto. Você não tinha uma coisa pra fazer? Então, você sofreu um acidente quando... Tava indo ver a sua irmã? Desculpa, se eu não quero bater papo com o cara que tentou... Meu papo. Desculpa. 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 Tá certo. Aí, me diz. Qual é a sua final? Você primeiro. Depois de te colocar a bar. Mas essa cidade tá caindo nos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Vamos para o hospital. Vamos para o hospital. Não estou mais. Que tal aprender na prática? Bate nela. Ótimo. Parece que você pode absorver o poder dessas coisas. Você encontra na hétero cristalizado, que pode ser destruído com descilagem hétero ou pancadas. Assim, os depósitos estirados liberam uma porção de hétero. Quando você absorve o recurso, recupera os PE utilizados para ataques. Hum, tá bom. Tá bom. Tem bastante coisa aqui, mãe. Entendeu? É, não sei. Banco de dados, né? Ah, tá. A sua irmã é paciente aqui? É. Um momentinho, peço, hein. O quarto dela fica no quarto andar. Quarto andar. Quarto andar. Quarto andar. Quarto andar. O que eles estão fazendo? É, colando almas. Colando almas que foram separadas de seus respectivos corpos. Pra quê? para levar para o submundo, ou talvez só para devorar elas. De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação. Viremos. Espera aí. Aqueles troços ainda não notaram a gente. Fica abaixado e tenta pegar eles pelas costas. Então, mas eles... O importante é não deixar o medo de dominar. Pois é. Eu não visto você está aprendendo a usar o meu poder. Subiu de nível. Ponto de nível. Sua vida aumentou até os porcento. Beleza. O maior nível de sinergia de Keto. Com KK. Derrote, inimigos, inculcão. Missões para o BTXP. Ao subir de nível, você aumenta o máximo de PV. Ponto de vida. Além de ganhar pontos de técnica espiritual. Fazer colocar nas habilidades e técnicas. Habilidades. Técnicas espirituais. Cada nível dentro de você obtém pontos de técnica espiritual. Só abro o menu para ver os pontos de técnicas atuais. Regaste-os no menu de técnicas. Lembre-se. Magna... Magatama. Se é necessário. Fazer ver o caminho das árvores e técnicas para o teste. Se liberou o acesso. Beleza. Mudar a guia técnica. Shift. Olha só. O que é isso aqui? Oxe, legal. E... O MC todos estão searem. E aí... Vamos ver. Uma coisa espiritual é levada para o que vai vírido. Euingalei a guia técnica deばboys. Tivendo o resto. 40 anos... Ele precisa ficaru equipado para o supimento de agulha. É só uma libraryhat. O que é que está lutando? Explode com o rádio. Começa. Cuidado, lugares assim estão sempre botados naqueles troços. O que eles são? São o que chamamos de visitantes. Fica atento até a gente sair daqui. Beleza, vamos tentar um disparo carregado dessa pista. Aguardando o núcleo. Para arrancar o núcleo. Muito bem. Pensa nessas coisas como se fossem os corações deles. Se arrancar o troço para fora eles já... Uou, interessantíssimo. Alguma coisa aí? Só a comida. Não dá para ser exigente agora. Use o que aparecer. É, tem razão. Segure-se para usar consumível. Tá, recupera a vida. Tá, mas não preciso, né? Recupera a minha vida ainda. Cuidado. Eles estão aqui. Abastece sua energia com aquele éter cristalizado. Até mais. No clique. Perfeito. Até mais. Até mais. O que é isso? 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 O que é isso aqui? O que é isso? 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 E eu sou o Aki Tuizuki. Isso é hora de se apresentar. Beleza. Eu sou o Keikei. Abandonei meu nome. Keikei, por favor. Ajuda. Amare. Amare! Lá você me go. E ela sempre vem me dar sermão para tranquilidade. Para ficar tudo hipócrita. Mari! 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 Isso é... Nada. Se orienta logo. Eu... Então, ainda estou aqui. Agradeço tudo aos céus. Você está uma beleza, rapaz. Pode parar. Tá. E você vai me deixar usar o seu corpo, né? Eu nunca... Disse isso. E eu... Ainda estou aqui. Estou desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso. Você está dizendo. Mas aqui está bem aconchegante agora. Para onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte... Para o plano dele funcionar... Ele vai precisar fazer um vídeo gigante. Então... Se a gente descobrir onde... Respeita. Nesse momento ele te mataria num pescar de lenço. Não dá para ir na luta. Tem um lugar onde a gente precisa ir. Então, agora... andando... Então, vamos lá. Tchau, tchau...